Assalto! Assalto! Desculpa! Não! Eu tenho família! Pô! Que isso, Manteiguinha? Tá igual gato velho dormindo no balcão de novo, irmão? Ô, Cogó, como é que você entra assim falando que é assalto? Quase me matou do coração, cara. Mas é assalto, parceiro. Vê se tem condição a parada dessa. Olha aqui, mamão, custando 10 reais no supermercado. Que que é isso? Oi. Tá bom, tá bom. Não vai dar. Não posso, amiga. Não vai dar mesmo, não. Minha avó, então, tem que levar. É. Não, não, não. No veterinário é o cachorro. Ai, amiga, mas tô torcendo. Vai dar tudo certo, viu? Fica tranquila. Beijo. Gente... Sabe aquela minha amiga, Valerinha Tranca Rua? Sim, sim. Surpresa! Mas o que que ela fez? Ela disse aí que não fez nada, né? Aí me pediu pra ir lá, pra ajudar a soltar ela. Você acha que eu fui? Por que que tu não foi? Porque se tão prendendo quem não faz nada, é bem capaz de prenderem a mim também, né? Eu tô sabendo desse negócio aí. Uma vez eu quase fui preso pra uma coisa que eu nunca fiz. É, mesmo? Mas o que que você nunca fez? Imposto de renda. Olha isso! Olha só, eu hoje tô que nem quadro de santo. A alma querendo o céu e o corpo perdição. Olha só. Carlota, Carlota, você se acha tanto. Um dia você vira um GPS, hein? Provoca que eu gosto. Não sou nada disso, não. É porque não é fácil ser difícil. Dona Carlota, por que que a senhora não gasta a aposentadoria da senhora comprando os nossos produtos importados da concha em China, aí? Olha só. Não vou poder, meu filho, não vou. Aconteceu uma coisa grave, um acidente na minha casa. Ó, nosso evento entrou pelo cano, Kellen. O quê? Não. Não me diz a coisa dele, ela já disse. Mas o que que é isso? O evento que a gente tava organizando pra lançar minha coleção fashion pra banheiro? Então, houve um vazamento no meu banheiro, tá tudo molhado, tá um horror. Ai, mas explica isso aí melhor, Dona Carlota, que eu tô mais por fora do que cotovelo de caminhoneiro. Muncherri, Muncherri, eu te explico. Estamos organizando uma vernissagem, entendeu? Pra lançar as minhas obras-primas, isso tudo tem que ser muito requintoso, muito sofisticante, assim, sabe? Lá no banheiro da Carlota. Eu vou lançar a minha moda, meu dressing, né? Fala dressing pra banheiro. Eu vou mostrar pra vocês. Música pra desfile, fazendo favor. De nada. É lindo tudo. Olha lá. Começando, top. Que isso? Top para base de privada, base de vasos, olha que graça. Tão vendo que beleza? Todo em pink, agora o termo correto é rosê, tá certo? Todo debruado aqui, olha que lindo. Esse é o que é a braça privada. Olha aqui essa parte aqui. Isso aqui é lindo, esse aqui é o cover. Olha só. É o cover, esse é o... Em índigo. Olha que beleza. Debruado também, todo modelo frisier. E não sei se vocês estão vendo, tudo da minha coleção Butterfly. Butterfly. Butterfly, que vocês com certeza não sabem o que significa borboleta. Borboleta, meu amor. E agora a peça que eu mais curto. Pela sua simplicidade, promenade, jogou, o banheiro transformou. Também todo em debrum frisier, mantendo a padronagem borboleta, olha que graça. Sensacional, não tá? Esse deve absorver a urina legal aqui, cara. É... Agora... Meu irmãozinho tá contratado então. Contratadíssimo. Agora só a coisinha. Só a coisinha. Você não vai me dar uma descarga no nosso evento, entendeu? Porque ele precisa ser um sucesso. Dona Carlota, é o seguinte, eu não quero ofender a senhora não, né? É questão de desconfiança, né? Mas o pagamento tem que ser adiantado, entendeu? Porque serviço especial, 300 real. Não, tudo bem, eu vou pagar só uma parte dessa vez. Quando acabar o serviço, aí eu lhe pago o resto. Tá bom, mas conta aí, como é que é esse vazamento? Fala pra mim aí. Seguinte, olha, tem uma rachadura assim, bem perto ali do batente do meu banheiro, e a água tá saindo, assim, então eu preciso que conserte o batente pra água parar de sair por ali. Ah, entendi. Olha lá, olha lá, olha lá. Esse aí é o Elinho Gatriti, o maior consultor financeiro da Baixada Fruminense. Abre pra nós, o que é que tá pegando? Parceiro, caí agora aí na rua, parceiro. Mas como é que foi isso? Você viu aquele buraco ali na esquina? Sim, vi. Pois então, eu não vi. Não fica assim não, quando casar, sara. Ó, Dona Carlota, então não vai sara nunca porque eu não pretendo casar tão cedo. É, maldito, safadão, gostoso, libertino. Eu fico de amizade colorida com você então, meu amor. Até porque se eu casar vai ter muito novinho por aí chorando muito. Ô, Paulinho. É o seguinte. Colega. Eu vim buscar o dinheiro aqui dos produtos que eu botei aqui pra vender aqui na Central. Ô, ralinho Gatriti, olha só. Que falta de desconsideração é essa com os amigos, irmão? Tudo que é moleza, tu senta no colo do meu bisavô, copai. Irmão, é o negócio é o seguinte. Negócio é negócio, irmão. Sim, entendeu? Eu fiquei a fazer a divulgação e eu fiz e você ficou de vender os meus produtos, irmão. Tá me devendo do mesmo jeito. Oi? Pelo fio dental da Anitta! O que que é isso? Meu Deus do céu, vocês estão transformando a minha central num camelódromo? Ô, Paulinho, irmãozinho, o negócio é o seguinte. Estou lá no botequim do Luiz de Pernatorta e vou esperar lá o Faz Me Rechegar. Tá certo, irmão. Entendeu, irmão? Ô, Navinha, eu tinha uma ideia aqui. Por que você não pega o seu guarda-roupa de privada e bota pra vender aqui na central? O que? É o seu guarda-roupa de privada, meu pra... Repete. Guarda-roupa... Não repete! Não repete isso nunca! Você está se referindo às minhas obras-primas. É? É isso mesmo? Agora eu quero que você diga comigo. Preta por T para WC. Vai! Preta o quê? Dica a boca! Não tem condição, viu, Carlota? Adorei esse empoderamento. Que bom! Obrigada, Carlota. Agora, o que acontece é que a gente já sabe que vai ter o evento mesmo. Então precisamos acelerar nossos zap zap. Ah, chega a me empolar toda! A pessoa fala zap zap e já parece pobre. E você é o quê, rica? Não, eu tenho mentalidade de rir, que é programação mental, minha querida. Você é rica? Me diz se você é rica. E você é rica do mundo, irmão. Vem comigo. Ahá! Agora eu sei. Olha o lindo, meu querido. Eu sei que esse tiragosto nunca mais ia sair, não? Mas se eu pedisse uns trindidinhos, estava difícil de achar, não? Coloca aí, ó. Está aqui, ó. O sapato que você fez a encomenda lá da Constitina, hein? Que maravilha, meus sapatos. Olha que lindo, ah! Só cuida, viu, que esses pisantes aí só costumam ficar macios nos pés depois dos cinco primeiros dias. Ah, é? Não tem problema. Eu só vou usar o mês que vem. Eu, hein? O que é isso? É, está olhando o quê? Beleza. Ô, 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 Luís Pena Torta. Aqui, ó. Traz um iogurte bem gelado pra gente aí. Só quando me pagares. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra você, Luís Pena Torta. Cadê você? Não foge, não. Tu vai ficar me cobrando? Vou parar de comprar fiado contigo, irmão. Eu também, eu também. Estou curtido. Ô, Elinho Gastelito, chega aí. Fala aí, parceiro. O que é que está precisando? Seguinte, parceiro, olha só. Dá pra tu descolar um saco de cimento naqueles teus esquemas aí, mas tem que ser no preço, camarada. Tu nem pagou o que está devendo, já quer fazer outra dívida, maluco. É, então tá bom. Toma aqui, ó. Os cem reais que eu estou te devendo. Toma. Ó, isso aqui é só uma parte, viu, do que me deve-se. Mas, ô, 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 Elinho, me diz o seguinte, tá pra base de quanto o saco de cimento aí na importação? Ah, o cimento, ele custa aí na base de 30 reais, mas aí tem a minha comissão, tem o meu trabalho, tem o frete, tem o passaporte, tem o vício de entrada do cimento no Brasil. Custa ali em média de 150 reais. É mesmo, é? Toma aqui, amiga. Me arruma 150 conto emprestado aí. Não, só tem esse cem que você acabou de me pagar. Não tem problema, tu fica me devendo 50. Tá bom? Negócio fechado.